O que você acha do filme Titanic, por exemplo? O que você acha do filme Titanic? Você acha que a gente tem uma visão de que, mano, aquele filme acaba com o homem de um jeito, velho? Mas por quê? Por quê? Me fala qual é a visão que você tem, porque eu já vi o filme várias vezes, mas eu não sei qual parte que... É só olhar pro final. A mulher casou com outro cara e só lembrava do Jack, que morreu. Esse cara ficou inesquecível na mente dela, né? Sim. Porque, enfim, ela conheceu o cara durante dois dias, né? E aí se apaixonou pelo cara loucamente, transou com o cara dentro do carro, né? E, enfim, pensava em viver uma vida, só que o destino não deixou que esse amor se concretizasse. O que ela fez? Casou com outro cara, teve a família dela. Sim. E viveu todos os sonhos e fantasias que ela tinha pelo outro homem, entendeu? Então, resumindo, pra mim acaba com a vida do homem. É errado, né? Porque ela casou com outro cara querendo estar... Casou com um cara querendo estar com outro, né? Acredito que se fosse uma mulher, se fosse o ideal, é o quê? Não, vou terminar o casamento, o homem morrer, mas paciência, né? Vou ter que procurar outro que eu realmente goste, porque agora o meu casamento já não faz mais sentido, no final das contas. E você acha que o que a gente viu no filme é uma forma exagerada do que pode acontecer no dia a dia? Tem muita mulher casando com um cara que ela não gosta de verdade? O homem tem essa insegurança, né, da promiscuidade feminina, ou dela se relacionar com vários caras. Porque eles pensam que ela pode ter ficado com a alfa, a gente usa esse termo, o cara é melhor do que ele. Então ele pensa assim, aí depois, quando ela ficar comigo pra relacionamento, eu vou ser o cara que ela vai estar comigo, mas vai ter lembranças do passado, pelo anterior. Existe essa possibilidade, a teoria da conspiração? Eu acho que meio que existe, meio que a teoria da conspiração. Eu acho que deve ser muito ruim você viver pensando isso, sabe? Tipo assim, ah não, eu tô me envolvendo com uma pessoa, mas o tempo inteiro eu tô pensando que ela pode ter se envolvido com alguém melhor do que eu. Eu acho que vale mais a pena você focar no teu desenvolvimento pra chegar no momento que você olha pra tua vida e você fala, ok, não tenho mais tanta concorrência.